Hoje a Foz está apresentando a Transit Chassis Cabine e eu vou contar uma curiosidade para vocês. São duas homologações, aqui eles estão apresentando até algumas aplicações do carro, tem ali também as outras versões, a vidrada, minibus, a elétrica. E aí uma coisa legal é o seguinte, são duas homologações. Tecnicamente as duas são exatamente iguais, o que muda é a homologação. Então a gente tem a de até 3,5 toneladas para a carteira B, que custa 273 mil reais, e a de até 4,7 toneladas, que é para a carteira C e que custa 260 mil reais. E por que o preço é diferente? Porque a tributação é diferente. Então a tributação para a carteira C, a de até 4,7 toneladas, ela é menor. Daí a diferença de preço. Interessante, né? Abertura C, a de até 4,7 toneladas, ela é menor.